Muito obrigado para você que está curtindo o vídeo, se inscreve aqui no canal porque toda semana vai ter novidade e eu convido a todos vocês a acompanharem os bastidores das nossas viagens, das nossas fotografias, das nossas edições, enfim, os bastidores de tudo. Você vai acompanhar no vídeo de hoje um pouco do restinho do feriado, começo do ano, onde a gente foi na praia, tinha muito tumulto, as redes sociais bombaram aqui devido ao tumulto causado pelos carros, o planeta foi invadido pelos carros e a gente começa a arcar com as consequências disso tudo. Também tem o ensaio da Júlia, não posso mostrar muita coisa ainda porque o aniversário é só em fevereiro, então ainda não posso mostrar, mas tem algumas fotos aqui que você pode acompanhar na minha fanpage, facebook.com.br Marcio Torres Fotografias, curte lá, já são quase 13 mil pessoas, dá uma olhadinha aqui comigo, o que eu posso mostrar e o que está publicado, são 3 fotos, então acompanhe o vídeo aí e se inscreve no canal. Ah, e não deixa de curtir a nossa fanpage, Marcio Torres Fotografias, digita aí no Google, no Facebook, Marcio Torres Fotografias, que você vai cair aqui. A gente está indo em direção à praia que a gente costuma visitar, que é uma praia retirada do centro, aqui, o talento todo é conseguir chegar lá, né, com todo esse movimento aí, ó. O pior não é o movimento, o pior é a falta de educação das pessoas, mas tudo bem. Dá uma conferida na situação aqui, ó. Seis horas da manhã, a gente está se preparando aqui para começar o ensaio da Júlia. Bom dia. Primeiro ensaio do ano, hoje é dia 4, 5? 5, né? 5. 5 de janeiro de 2016, estamos chegando aqui na Letícia Galego, para começarmos o ensaio da Júlia. Olha, tá lindo o dia lá, não sei, ali, todo dia está ficando nublado pelas 10 da manhã, mas agora o sol está bacana demais. A gente está indo em direção à praia, dá uma olhadinha como é que está lá, ó. Vamos ver se a câmera vai se adaptar à luz agora aqui. Bom, quando a gente chegar na praia, você vai ver. Tá lindo. Vai ser um nascer do sol fantástico. Tons de azul, tons de vermelho. E tons de sono. 50 tons de sono. 50 tons de sono. Tá bom aí. Chovei em... Sexta, acho. Pode vir. Tá bem nublado. Então, tanto que a gente não consegue nem definir a praia onde a gente está. Olha pra baixo. Não consigo ver nada com o sol, mas põe essa mão aqui, ó. Aqui. Agora faz aqui assim com o teu ombro e olha lá. Isso, fica lindo. Isso, fica lindo. Ó. Perfeita. Tiremos com óculos só pra cem, né? Agora é lá. Olha bem pra lente. Ok, andamos. O mais interessante é que tu te programa pra usar um tipo de equipamento ou fazer um tipo de luz e aí tu chega aqui e te depara com outra luz totalmente diferente. Porque a praia tem muito disso, né? Tu vem pensando que tu vai encontrar uma característica de luz, tu vem preparado pra usar essa. Claro que tu tem a outra luz também, né? Como reserva. Mas tu chega aqui e tu encontra outra luz totalmente oposta. Eu vim pensando em usar uma luz artificial. E cheguei pela manhã e encontrei uma acerração, a qual me fez repensar toda a forma de trabalhar nessa manhã. Por fim, aqui agora, tô usando apenas uma 135 F2. Que tá me dando o tipo de luz que eu acho que é adequada pra esse momento. Eu tenho uma grande preocupação, devo sempre pensar nisso, é que eu moro aqui, né? E se eu moro aqui, consequentemente, tem muitos clientes os quais querem ser fotografados aqui. E isso faz com que eu tenha que toda vez fazer algo diferente no mesmo local. Mas acompanha aí um pouquinho do meu cenário de hoje. Flauzina tá lá editando alguma coisa lá, não sei o que que é. É, você que é de Torres e região vai descobrir quem é o cara da voz chata. Vem aí, sábado Tchê, na New House e eventos em Torres. Show nacional com Sandro Coelho. Sandro Coelho ao vivo neste sábado na New House. E mais, o sertanejo universitário de Juninho Matos e Banda. Na pista, tem DJ Nenê tocando só as tops. Garanta já o seu ingresso. Em Torres, posto potencial e contato musical. Vila São João Supermercado Avenida. Passo de Torres Fábrica do Lanche. Sombrio, pegada machixeira. Informações 5136262122. Realização Lotus Eventos.